Artesã, mas eu resolvi incrementar e pôr no meu canal no YouTube, tá? Tô fazendo também a pedido de uma amiga minha, que eu já tô fazendo esse modelo de uma encomenda. Já resolvi decidir fazer pra pôr no meu canal aí pra minhas seguidoras, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a pérola número 6, que vai ser usada só aqui, nessa traminha aqui do lado. Vou usar essas pérola número 8, meio lilás. Pérola de gota. Eu achei desse tamanho, ó. Um tamanho de... Uma gota um pouco grandinha. Ela não é muito pequena. É maior que o grão de arroz, que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Vou usar a pérola também número 4, branca. A número 6, né, que eu falei. A 4 eu vou usar nos contornos aqui, ó, dessa florzinha. Vai ser a 4. A 8, aqui no meio, intercalando, e aqui na tira. E a 6. E a pérola de gota, tá? Vou usar uma hora, se precisar de uma agulha, né, numa emergência. Vou usar o nylon 25, só pra contornar a flor. Mas, na verdade, eu vou fazer ela com nylon 40. Uma tesoura. E um alicate, qualquer um que vocês tiverem aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu pego um metro e meio de nylon 40. É o começo do vídeo, tá? Mas, muito importante vocês dão o like aí no meu canal também, tá, gente? Que andam assistindo aí. E, infelizmente, tem gente que não dá o like aí, né? E eu tô precisando muito dessa ajuda de vocês, desse apoio aí, vocês dando o like aí pra me ajudar, tá? Primeiro, eu vou pôr uma pérola assim, de gota do nylon. Uma pérola número 8. E outra de gota ao contrário, ó. Vai ser assim, primeiro, ó. Uma pérola de gota, com a parte menor pra fora e a maior pra dentro, uma 8. E a outra ao contrário, a maior pra dentro e a menor pra fora. E vou pegar e vou entrelaçar em qualquer uma das duas. Pegar a ponta do nylon e passa dentro, ó, da pérola. Iguala as pontas dos fios, como eu gosto sempre de ensinar, né, fazer. Ficando assim, ó. Tá vendo, ó? Entrelacei e ficando assim. Agora, nesse fio aqui, sempre o de fora, eu vou colocar... Uma pérola número 8. E uma pérola de gota. E vou entrelaçar sempre na pérola de gota, tá? Aí vocês procuram aí na sua cidade. Quem quiser adaptar com grão de arroz, também pode tentar fazer. Mas dessa pérola aqui tem que ser menor, tá? Não a 8. Ó, entrelaço o grão de arroz. E puxo. Sempre eu vou fazendo isso até... Ó, já formou assim, ó. Tá vendo? Já formou 3. Eu vou fazer o total de 10 dessa pérola de gota centralizada aí no meio, tá? Então, vou fazer mais uma. Ó, vou colocar uma pérola número 8. Uma pérola de gota. Sempre começando pelo lado mais gordinho, né, maior. Pro menor, tá? Daí entrelaço, assim. Sempre pro... A parte fininha ficar aqui no meio pra ir fechando, né, a florzinha. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sei que tem outro canal aí. Mas espero que vocês gostem do meu ensinamento. E dá um like, gente. As pessoas andam assistindo meus vídeos aí. Não custa nada dar um like pra me ajudar com o meu canal, tá? Ó, 4. Vou fazer o total de 10, tá? Dessa pérola de gota aqui. Então, vou fazer 10 e já venho mostrar. Sempre assim, colocando esse fio de fora. Uma pérola número 8. A de gota entrelaçando, tá? Ó, menina, eu fiz o total de 10, ó. 3, 6, 10, né? Agora, nessa última, do lado de fora mesmo. Vou pôr uma pérola número 8. E vou entrelaçar nessa primeira aqui, ó. Eu pego o nylon. Passo dentro dessa última aqui, ó. E puxo. Às vezes eu entrelaçar em outra pérola de gota. Eu entrelaço nessa daqui, ó. Né? Pus uma pérola. E dou uma laçada, ó. Dou entrelaçado lá. E dou uma laçada aqui. Porque a partir daqui eu já terminei a flor, né? Dou um nó. Dou uns dois nó. Pra nós começar a fazer a continuidade dessa flor, que é as tirinhas de lado, né? Ó. Dou uns dois nó. Fica bem firme. Conforme vai fazendo depois o resto, ela vai ficando direitinho, ó. Tem 10. Vocês contando aí, dá um zoom, tá? Eu vou aproximar aqui pra vocês. Ó. Mas tem 10 pérola de gota no central. Né? E meu nylon, eu dei um nozinho aqui. Agora, eu vou começar a fazer a trama pra cá. Eu pego uma das pontas do fio, só uma das pontas do fio. Volto dentro dessa mesma pérola. Tá saindo ali no meio. Eu preciso usar só uma das pontas agora. Então, agora tá saindo aqui no meio uma ponta e a outra tá aqui em cima, ó. Continua aqui em cima uma e a outra tá saindo aqui no meio. Agora, eu passo a mesma ponta que eu enfiei aqui no meio. Eu passo dentro da próxima pérola de gota em sentido pra fora. Ó. Sentido pra fora e puxo. Pra vocês estejam entendendo aí, ó. Tá? Então, uma ponta tá saindo aqui nessa pérola grande de gota e outra nessa daqui, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar numa pérola de gota no fio. Qualquer uma das pontas do fio. Vou colocar uma pérola de gota. Opa. Sentido sentido lado fino pro lado grosso, ó. Desse jeito. Ó. Pra ficar assim. Vou pegar uma pérola número 3. Ou número 4. Desculpa. Essa não é 3. Essa é 4. Ó. Uma pérola número 4. E outra pérola de gota do sentido gordinho pro magrinho, ó. Vocês vão vendo as posições que eu tô pondo e pego o outro fio e entrelaço. Onde vocês tiverem uma dúvida, vocês dão uma pausa pra verificar direitinho, tá? Ah, não. Pus uma pérola... Desculpa, gente. Eu ponho uma pérola número 3. Quer dizer, uma gota num dos fios. Uma número 4. Uma lilás. Eu esqueci da número 8. Outra número 4, branca. Podem ser a cor que vocês quiserem, tá? Combinando com o chinelo aí direitinho, tá? E a outra gota. E a outra gota. Sentido gordinho. Do grosso pro fino. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês pra não ter dúvida. Assim, ó. Pus uma grande gota. Uma número 4. Uma 8. Outra número 4. E outra gota. Sentido ao contrário. Agora, essa daqui eu vou entrelaçar com essa mão de cá. Que eu não coloquei nada. Entendeu? Então, pego entrelaço com essa daqui. Ó. Relacei. Vou puxar. Desculpa algum barulho, gente. Porque minha casa aqui a rua é muito movimentada. Aqui é uma avenida. E puxo, ó. Ela virou, mas pode que qualquer lado tá certo, ó. Ficando assim. Tá? Agora, eu vou colocar uma outra pérola número 8. Nesse fio mesmo. Que eu tô usando, né? Qualquer dos lados. Mas é melhor esse. Que eu já comecei por esse. Coloco esse. Vou colocar uma outra número 3, 4. Vou colocar uma outra pérola número 4. Vou colocar outra pérola de gota no sentido gordinho pro mais fininho. Assim. E vou pôr outra número 4. Aqui embaixo, porque é onde vai ficar aqui o centrinho. O meio. Tá? O miolinho. Dessa florzinha. Eu vou colocar todas essas coisas no mesmo fio. Todas essas pérolas. Ó. Pus a 8. Pus a 4. Pus a pérola de gota e outra 4. Agora, eu vou passar dentro desse mesmo pérola de gota aqui central onde tá saindo essas daqui, ó. Eu vou enfiar no meio em sentido ao centro. Então, agora passei, né, dentro dela mesma, saiu meu naima aqui. Vou puxar ele pra cima sentido de dentro pra fora nessa próxima pérola de gota. Se tiver dificuldade, vocês dão uma pausa, tá? Então, agora o Nalo eu já consegui puxar ele aqui pra cima. Agora, esse que tá do lado de cá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou andar com ele pra sair aqui. Eu vou passar dentro dessa pérolazinha aqui do meio. Eu só ir fazendo um descaminho das índias aí pra ensinar ele não tá igualão com o outro, Opa, desculpa. Passei ele dentro dessa pérola. Aqui. Vou passar dentro dessa outra aqui número 8 pra tá os dois fios que eu trabalho com os dois fios. Tem gente que consegue fazer com a agulha aí, né, e a linha aí e dá certo. Depois eu vou passar ele lá pro centro aqui, ó. Pro meio aqui, tá? Vou deixar ele aqui que eu não vou trabalhar com ele agora. E eu fazendo essas caminhadinhas aqui, ele fica firme, né? Agora eu pego uma outra pérola de gota sentido fino pro grosso. Assim. Vou colocar uma número quatro. Uma pérola número quatro. Uma número oito. e vou ir pro centro também. Não, vou passar só dentro dessa daqui. Só dentro dessa pérola de gota. Tá, ó. Tô passando só dentro da pérola de gota, tá? Ó, meu nylon tá saindo aqui. E puxei, beleza. Sempre dá uma apertadinha, ó. Sempre uma puxadinha, tá? Agora, meninas, eu vou andar com esse nylon pra cá. Eu poderia ter deixado aquele aquela hora pra cá, mas eu acabei esquecendo, tá? Então, vou passar novamente dentro dessa pérola número quatro. Aí, vocês vão vendo um jeito que fica mais simples pra vocês, mais fácil, tá? Desculpa algum erro aí no meu vídeo, alguma coisa, tá? Ó, tô passando dentro da quatro e já tô passando dentro da oito. E aqui, ela já veio nas duas, já tô passando nas duas, tá? Agora, eu vou subir nessa primeira pérola de gota pra cima, no sentido baixo pra cima, ó. Pra vocês estejam entendendo aí. Desculpa alguma iluminação aqui, se não tiver legal. E vou passar dentro dessa aqui, número quatro, que tá aqui em cima também. Pra ela não ficar muito torta, né? Então, tem que passar dentro dessa daqui, ó. Dentro dessa, número quatro. Aí, fazendo isso, eu vou pôr umas quatro, cinco pérolas número quatro na agulha ou no narmo. Quem tiver dificuldade, pode pegar a agulha. Ó, fiz três, quatro, fiz quatro, mas eu gosto de dar uma medida, sabe? como que fica, contornando, ó, tá vendo? Falta mais uma, tá tendo um espaço. Então, vou colocar cinco. Sem precisar dar uma medida, tá, gente? Que é de acordo com o que vocês estão fazendo. Só vou passar dentro dessa aqui, ó. Essa é a número quatro, que já tava, né? Só da quatro, ó. Fazendo o caseamento aqui, né? Dá sempre uma puxadinha, ó, passando dentro da quatro, vou colocar mais cinco, pérola número quatro, e vou passar dentro dessa, mais cinco, e dentro dessa e já venho mostrar. Então, daí eu fiz, né? Cinco, cinco e cinco. Ó, aqui eu dou uns dois nozinhos, ou três, e vou esconder meu nó dentro dessa pérola de gota, ó. Passo meu nelo pra cá, dou uma puxadinha, bem firme, pro nelo ficar aqui dentro, né? E corto o excesso do fio. Pronto. E esse outra ponta do fio que tá aqui no meio, agora eu vou começar a trabalhar com ela. Né? Que ela tá aqui no meio. Agora eu vou pôr uma pérola número oito nesse fio que tá aqui no meio, ó. Só pra fazer o miolinho, entendeu? Tô fazendo o miolinho. Agora eu passo na mesma direção, ó, reto pra sair tudo igual, tá? Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, como é dez, né, fica quatro pra um lado, quatro pérola de gota pro outro, e centralizo essa daqui, ó. Tô puxando meu nylon, ó, centralizei nessa aqui, ó, o nylon tá saindo nessa de cá, centralizei, ó, tá saindo na de cá. Agora nessa de cá, nós vamos começar a fazer essa mesma trama que tá do lado de cá. Então, vou pôr uma pérola de gota nessa ponta do nylon, puxando do lado fino pro grosso. Pus uma pérola de gota, uma pérola número três, tudo no mesmo nylon, tá? Uma número oito, ó, uma número oito, outra pérola número quatro, e uma pérola de gota agora do lado grosso pro fino. Assim, ó. Nessa forma. e vou passar nessa próxima pérola de gota que tá aqui na sequência, né? De dentro, de fora pra dentro. Ó, meu nylon vai sair aqui no meio, ó, tá vendo? Tá saindo aqui no meio. Eu puxo e vou voltar meu nylon nessa próxima pérola aqui. quem quiser pôr uma agulha, acha que tem mais facilidade com a agulha, tá? Eu, como esse nylon é grosso, é o 40, eu gosto de fazer assim, apesar que tem momentos que precisa usar agulha, por isso que eu tô com meu vidrinho de agulha aqui. Espero que você esteja entendendo. Então, agora eu passei meu nylon do sentido aqui pra fora, né? Vou pegar, colocar novamente uma pérola de gota em sentido lado fino pro grosso, lado menor pro maior, né? Ó, uma pérola de gota. Uma pérola número 4, branca, ou da cor que vocês quiserem, pérola de gota também, tá? branca, uma número 8, lilai, mas pode ser aquela que vocês quiserem também, outra pérola número 4, e agora a pérola de gota do lado grosso pro fino, e a última vai ficar aqui no meinho, a pérola número 4. Ó, tudo isso no mesmo fio, tá? Vou com esses dar uma pausa, dar um zoom aí, ó, pra vocês entenderem direitinho o que eu tô fazendo, onde tá saindo o nylon. Agora, eu vou entrelaçar tudo nessa daqui, ó, nessa pérola aqui, de gota. Vou passar o sentido de dentro, de fora pra dentro, passar aqui no meio, pronto, agora meu nylon passei aqui, ó, tá saindo aqui no meio, agora eu vou passar subindo essa pérola novamente, quem souber uma forma melhor, né, a gente vai fazendo aqui é só uma ideia, tá, de como eu faço, ó, passar sentido aqui pra fora, aqui pra fora, né, vou passar dentro dessa aqui também pra fechar esse, esse meinho aqui, tá, então, estou passando nessa próxima pérola de gota, passei nessa primeira, tô passando nessa segunda, também, de dentro pra fora, ó, na ele saindo aqui em cima, tá vendo, puxo, ó, já tô quase terminando, hein, agora eu vou colocar, como aqui tem uma número quatro, aqui uma número quatro, eu só coloco uma número oito, né, ó, e passo dentro, ah, na verdade, eu vou passar entre a pérola de gota, ó, e a pérola número quatro, passo aqui, ó, dou uns três nós, e arremato e escondo o nó dentro de uma das pérolas aqui, ó, dou uns três nós e arremato dentro da próxima pérola aqui, aqui já é a florzinha, né, depois eu vou casear essas daqui, mas eu já venho mostrar a sequência da trama, deixa eu só dar o nó aqui, esconder meu, ó, pra quem queria só ter a florzinha, aqui tá pronto, né, só casear essa daqui com cinco pérolas número, número quatro, aqui também, aqui também, e desse lado a mesma coisa já tá pronta a florzinha, quem queria só o passo a passo da florzinha, agora pra quem quer o resto da trama, eu vou ensinar agora, tá, então vou pegar um pedaço dina,